Caros amigos e telespectadores, é com muita pena minha que hoje não posso estar presente no lançamento do livro Mergulho em Ti, ao contrário, uma vez que me encontro com muito agrado da minha parte em orelha para presidir as inaugurações do novo roteiro turístico de Moinhos de Vento, ao qual aproveito para recomendar. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Em primeiro lugar, quero dar também os parabéns aos editores pela qualidade do trabalho e pela coragem de publicar autores conhecidos. Em segundo lugar, queria também chamar a atenção para a capa, que apresenta uma fotografia lindíssima da autoria de Sonja Valentina. E, finalmente, queria também deixar uma palavra para a autora, que apresenta um trabalho muito conseguido. Um texto muito fluido, que se lê muito, e eu próprio demorei mais ou menos um quarto de hora a ler, mas posso garantir que foi um lindíssimo quarto de hora. Recomendo vivamente, vivamente. E posso também mesmo adiantar que já encomendei uma dúzia de exemplares para a biblioteca de Soledic de Basto. Bom, uma boa noite e até uma próxima. Portugueses e portugueses. A extrema gravidade do momento em que o país atravessa impede-me de estar hoje presente no lançamento do livro da Teresa Queiroz. Até porque a minha Maria precisa muito de mim a seu lado esta noite, enquanto torce pelo seu candidato preferido naquele programa do Cida dos Obensos. Eu, Presidente da República, não me cabe comentar a qualidade das publicações literárias nacionais. Isso é matéria que compete aos analistas. No entanto, posso adiantar que estudarei com o mais extremo cuidado o assunto em questão e que me pronunciarei sobre ele em tempo devido. Por agora, apenas tenho a desejar uma santa noite a todos, relembrando que Portugal e os portugueses estão sempre no centro das minhas preocupações. Olá, minha querida. O tio Herman não pode estar presente, mas eu gosto muito de mergulhar de várias formas. Mergulho de frente, mergulho de trás e até faço scroll. Olha, mergulho nessas palavras que são lindas, está bem? Adeus, minha querida. Até logo. Portugueses e portugueses, realmente chegando ao momento tão esperado, pela apresentação deste livro, é com imenso pesar que eu não posso estar presente esta noite. Os deveres reais obrigam-me realmente a olhar pelo D. Niniz, e pela Maria, e pelo Afonso. Por sinal, estão a ver repetidamente o DVD do Plasma HD que me foi oferecido pela Casa de Bourbon. Olha, Bourbon, é que é bom. No entanto, é com muito agrado que posso afirmar que a Isabelinha, Isabelinha, espera aí, estou a ler, prometeu que se tivesse tempo, ainda passava pela fábrica. Os melhores votos para a autora, assim como para todos os presentes. É com muita alegria e satisfação que eu, como presidente do PSD, estou presente para o lançamento do livro da minha querida amiga Teresa Queiroz. E eu posso dizer que ela bem merece o apoio de todos e dos amigos e eu posso dizer também estou com ela neste grande livro que é um livro mergulho até mais no poder. Eu posso mergulhar o tempo que ela quiser porque respiro bem debaixo de água. Muito obrigado. Teresinha, olha, queria-te dar os parabéns por este livro magnífico. Os mouros do terreiro do passo nunca viram tanta literatura junta. Olha, quando apresentares o teu livro no porto, até arranjas um caminhão para andarmos a passear pelos aliados. Fechamos a oito. Olha, e se o Rui Rio de não gostar e não te preocupes que ele só lê a Ana mais atrevida. Olha, gostei tanto do DVD que até obriguei o Vilas Boas a mostrar ao plantel antes do último jogo. Posso dizer que gostaram todos muito menos o Hulk que adormeceu. Um grande abraço e bem-ha, Jastrezinha e a melhor sorte do mundo. Penso eu de que... Ora, Portugal já tem uma obra literária à medida dos tempos a que vivemos. Um mergulho em ti, ao contrário, só pode ser daquela obra daquele bando de loucos lá do continente. Mas, eu espero que, depois disto, o Sr. Silva tenha a coragem de se remeter. Porque, se não se remeter, faz uma figura ridícula e compactua com a pasmaceira que se instalou em Lisboa. Eu sei que a Trezinha de quem eu gosto de muito não tem culpa nenhuma do que está a passar. Mas, a verdade é que o ReggaeBoff é que se tornou a apresentação do livro de uma imagem terrível do rejeiro. Dizem que vai haver música e pinturas e leituras. Mas, para mim, é tudo uma quembada de drogados e comunistas. Aquilo que eu vou garantir é que façam as festas que fizerem, estes meteocres todos aí sentados não afetam a Madeira e os madeirenses. Porque a Madeira não é um jardim. A Madeira é do jardim. Eu não posso dizer mais nada. Saudades para lá, vinha para cá. E uma boa noite para os senhores e para pais à Trezinha, está claro. Tenho imenso gosto como primeiro-ministro de missionário estar neste lançamento do livro da minha amiga Teresa Queiroz, mergulho até mais não poder. Eu gosto de mergulhar, gosto de correr, mas também quando vejo as ondas que são muito altas, eu fujo, tenho medo. Muito obrigado. Tchau.